Oi gente, acabei de sair de casa e eu fico me perguntando se eu sou maluco, né, de vim no pelo Pura e simples preguiça, muita preguiça de colocar o John Ontem meu pai me chamou pra fazer uma pescaria com ele, hoje, mas daí hoje não rolou porque o tempo fechou, virou Amanhã a previsão é de vento sul Oi, quero, quero Devem ter filhotinhos aqui pra eles estarem bravos comigo já Alô? E aí que a previsão do tempo é de vento sul amanhã, então se a gente saísse de barco pescar A gente ia ficar na ilha do Superagui, não sei se vocês já ouviram falar, mas pesquisem aí Ilha do Superagui é um animal, um lugar lindo, só tem um barraco lá no morro que a gente dorme Ia ser isso, a gente ia ficar lá pescando e eu ia fazer um filme animal, mas não rolou, então tudo bem, né Espero que tenha outra oportunidade de tempo colabore Porque daí se tá lá e venta, ferrou, não tem como vazar de lá, tem que ficar lá esperando o tempo acalmar Vamos, Cezote, dá-lhe queda Valeu, valeu, falou O homem mais corajoso do mundo, diz o Cezote Salve, Cezote O famoso Mê Fuper De Pontal do Sul Surfista das antigas Muito das antigas E sempre tá na água com nós ali, mó, divertido Tive treino ontem, tô todo dolorido Acho que cair na água gelada assim Talvez dê uma agilizada, mas eu tô muito doído Parece que tá pior que ontem e eu vim de pranchinha Vou passar arrebentação, tentar pegar uma pelo menos Mas tá muito fraco Que pena Passar frio à toa Agora já tô aqui e não vou voltar com o cabelo seco não Não sei se deu pra ver aí Mas esses exercícios eu aprendi a fazer ontem lá no funcional Irado E agora já tô suando já Partiu entrar nessa água gelada e ficar boiando sem pegar nada Vou pegar uma onda e vou embora Tipo, ontem não, ontem eu peguei várias, né Tipo, ontem de ontem, que eu fui pra Edilete e peguei, sei lá, três ondas Meu, tá muito gelado Tá muito gelado Eu não faço arrebentação, eu não faço arrebentação, eu não faço arrebentação Obviamente, não é bem que nada, muito menos na praia Quebrou uma onda na série depois de dez minutos e eu perdi Quebrou do ladinho E agora? Acho que eu vou vazar, gente Uau Opa, opa, opa Não queria ter vídeo de pranchão de novo Porque ontem Ontem até dava pra cair De pranchinha E hoje não rolou Pô, que vídeo mais xoxo, né Tive uma ideia pra tentar salvar o vídeo de hoje Olha o buraco Eu vou pra casa Ensaiar uma meia horinha pra tentar tocar uma música no meu ukulele O que vocês acham? Vamos nessa? Vamos ver Pra salvar esse vídeo, né Fico meio triste quando o vídeo fica assim chato Não peguei onda nenhuma Não tinha um visual legal Tempo fechado Ah, o alongamento, né Alongamento foi massa O momento é o ureca do canal, galera Voltando agora dessa queda desanimadora Queda meio sem graça, na real Cai ali, achei que ia pegar uma boa Não peguei nada E falando alto no meio da rua também Com a câmera É estranho Mas a gente acostuma com tudo nessa vida, né Com tudo, gente De tudo Aproveitando esse momento E o ureca que bateu na minha cabeça agora E o vídeo chato Eu vou lançar um quadro novo no canal, gente Agora, agora Lançando um quadro novo agora Vamos pra casa tomar uma ducha Já conto pra vocês qual quadro Chega de música aqui nesse lugar Tudo bem com vocês, galera Agora sim, depois de tomar uma ducha A câmera tá toda errada aqui Pera aí Agora sim Beleza Tudo bem Vamos aí Surfizinho, não foi nada legal Hoje não peguei nada Nada, vezes nada E o quadro novo que eu vou estrear hoje Chama Faz tempo, gente Que eu quero incluir finanças no canal É um assunto que eu sou fascinado Estudo bastante por conta E, pô, desde o começo, assim Que o canal foi ficando um pouco mais, né Diário, assim Desde o começo foi diário, na real Eu tenho vontade de falar sobre isso Porque eu sempre tô estudando E ultimamente tenho mais podcast Que eu ouço e tal Então esse quadro vai servir pra esse tipo de assunto Assuntos mais da área financeira Da área de administração também Assuntos mais, assim, que envolvem um pouco do meu trabalho Um pouco de finanças pessoais Ainda não sei a periodicidade desse quadro Se vai ser semanal, quinzenal, a hora que vier na telha Com certeza vai ser a hora que der na telha Ou a hora que eu ler alguma notícia legal Que eu queira compartilhar com vocês Ou alguma experiência do meu dia-a-dia Alguma conversa que eu tenho no dia-a-dia Esses dias ainda, essa semana Um brother me ligou E... Pedindo orientações e tal Ele falou, pô, cara Uma vez você falou no grupo lá Sobre finanças e tal Aplicações, investimentos Dá um toque aí Tô precisando de uma força Trocou essa ideia e foi bem legal Essa conversa também veio na minha cabeça Que eu tava vindo da praia Falei, pô, preciso fazer esse quadro, meu Porque eu acho legal e eu gosto do assunto Eu fui muito zoado já em vários grupos de brother aqui de Pontal Ah, porque é muita bagunça, né, gente? Só coisa meio sem noção, assim E aí eu falei ainda Tá atrapalhando o projeto de aposentadoria, né? Tá atrapalhando a produtividade Aí todo mundo misou até hoje Produtividade, aposentadoria e tal Então, é isso Eu sempre falo pros caras Falo, não, não Tô pensando na aposentadoria Trabalhando, economizando o máximo que puder Pra aposentar o mais cedo possível Imagina que maravilha Então é isso, gente Obrigado por assistir Comenta abaixo o que você achou dessa ideia Desse quadro novo Já comenta com alguma sugestão De matéria, de notícia De assunto que você quer No próximo vídeo do surfista aposentado Obrigado, galera Tamo junto Tchau 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 Tchau